Fala minha galera, Zé do Radinho chegando com mais um vídeo aqui ó, deixa o like, tá bom? Deixa o like e ajuda Zé do Radinho, se não for inscrito se inscreve, ativa o sino pra receber as notificações a câmera tá tremendo porque o menino tá nervoso. Ó, Bahia e Goiás hoje pelo Campeonato Brasileiro, o que tá valendo, o que tá em jogo. Trigésima quinta rodada, é isso? Vão ficar faltando apenas três jogos depois desse. Pro Bahia, se não quiser ir pra segunda divisão, precisa fazer o seu papel principalmente dentro de casa. O Bahia é o décimo sétimo primeiro na zona. O Goiás tá ali ó, décimo oitavo. Três, quatro pontos a menos que o Bahia, tá? Além de ser uma briga direta, né? Além de ser uma briga direta, o Bahia precisa dos três pontos pra sair da zona momentaneamente. Por quê? Porque Esporte, Vasco, Fortaleza vão jogar após o Bahia. O Bahia abre a trigésima quinta rodada. Pra 38 vão ficar faltando três. Então pro Bahia só importa os três pontos, tá? Não existe possibilidade de empate pro tricolor baiano. Esquece empate, esquece qualquer um outro resultado. Só os três pontos importam. O que tá em jogo é a permanência do Bahia, tá? O que tá em jogo é a permanência do Bahia na primeira divisão. Porque se não vencer hoje, se não vencer hoje, o que já é complicado, o que já é complicado, pode se complicar três vezes mais. Caso o Bahia não vença hoje, o Vasco tem um resultado bom, Fortaleza Esporte, aí meu filho, eu vou te falar aqui um negócio. Vai ser quase impossível tirar o tricolor de aço da situação que pode entrar. Mas vamos torcer pra que vença o jogo hoje. Porque só vencendo, só vencendo, vai colocar o Bahia aí tranquilamente na disputa ainda pra terminar a Série A na própria Série A, né? Somar os pontos dentro de casa é o que mais importa. Viu? É o que mais importa. Aí a galera fala, o Bahia só depende dele. Não, o Bahia não só depende dele. Ah, porque vai ter os confrontos diretos, sim. Mas depende só dele? Depende só dele? Ele vai ter que ganhar o quê? Vai ter que ganhar os dois... Ele vai enfrentar quem? Fortaleza e Vasco, eu acho, né? Isso, Fortaleza e Vasco, eu acho, o Bahia enfrenta. É uma briga direta? É uma briga direta. Mas pra depender só dele, ele tem que fazer o papel hoje, tá? Tem que fazer o papel hoje. Precisa vencer pra depender só dele. Não basta. Não basta não vencer o Goiás. E depender dele ganhar do Vasco e do Fortaleza. Sim. E não vai depender do Vasco também, não? Não vai depender só do Vasco, não? Não vai depender só do Fortaleza também, não? Tem que vencer. A obrigação é vencer. Se quiser continuar na Série A. Ó, comenta aqui. O que você tá achando dessa situação no Bahia? E aí? Bahia cai ou não cai? Responde pra mim. Por que essa pergunta? Porque tem muita gente falando que vai ter Bavi na Série B do ano que vem. Então eu quero saber de você, torcedor do Bahia, torcedor do Vitória. O Bahia cai ou não cai? Então eu quero saber de você, torcedor do Vasco e 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 do Vasco.